Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Morreu um famoso após complicações. Ele foi morar no céu. Chega a notícia do apresentador do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega. E chega um comunicado do apresentador da Record TV, Geraldo Luiz. Vamos para a primeira notícia que não é nada boa. O ano de 2021 não está sendo nada bom. Infelizmente, a cantora Cláudia Garcia, de 49 anos, morreu nesta sexta-feira, 26 de fevereiro, em decorrência de complicações da Covid-19, após três dias internada em estado grave em um hospital de Goiânia. A sambista era um dos principais nomes da música em Goiás. De acordo com informações passadas para a imprensa, por dificuldade de respirar, Cláudia teve que ser internada no hospital de campanha para enfrentamento do coronavírus, o HC Camp de Goiânia, na madrugada da última terça-feira, 23 de fevereiro. Ela chegou a ter 50% dos pulmões comprometidos. A unidade de saúde informou que a cantora estava em um leito de unidade de tratamento intensivo UTI para o tratamento do coronavírus. Mas, infelizmente, ela não resistiu às complicações da doença e veio a óbito. Amigos e familiares lamentaram a perda da cantora Cláudia Garcia nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho da cantora Cláudia Garcia? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da cantora Cláudia Garcia. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia. Para quem não conhece, Oscar Magrini é um ator brasileiro. Ele é casado desde 1990 com a também atriz Matilde Mastrange. Mãe da sua única filha, Isabela Magrini, nascida em 1991. Notícia urgente. O ator Oscar Magrini revelou que testou positivo para a Covid-19. Em um vídeo publicado em seu Instagram, o artista, que tem 59 anos, lamentou o resultado e contou que esse é o 18º teste que ele fez. O artista também falou em seu perfil que está bem. Sem sintomas algum da doença, ouça o que ele falou. Estou bem, não tenho febre, dor de garganta, sinto olfato, paladar, a respiração está ótima. Informou o ator. Sempre acreditei que um dia ia pegar. Já perdi tantos amigos conhecidos. Estou de molho, não saio para nada até as coisas melhorarem. Contou o ator Oscar Magrini. E você, conhece o trabalho do ator Oscar Magrini? Você lembra de algum trabalho de sucesso do ator? Que nota você dá para o trabalho do artista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ator Oscar Magrini. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a terceira notícia. Para quem não conhece, Luciano Lebelson Zafir é um empresário e ator brasileiro. Que iniciou sua carreira como modelo. Ele é filho dos empresários Beth Zafir e Gabriel Zafir. Acaba de chegar uma triste notícia. Luciano Zafir testou positivo para a Covid-19. Ouça o que o artista falou. Testei positivo para a Covid, apesar de ter me cuidado o máximo que pude. Estou bem e me recuperando. Apesar das dores de cabeça e corpo, estou bem. Obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo carinho de todos. Estou bem assessorado. Sintomas relativamente leves e se Deus quiser, logo, logo estarei na ativa novamente. Disse o ator Luciano Zafir. E você, conhece o trabalho do ator Luciano Zafir? Que nota você dá para o trabalho do artista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ator Luciano Zafir. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a quarta notícia. Acaba de chegar a atualização do estado de saúde do apresentador Geraldo Luiz, que testou positivo para a Covid-19. De acordo com informações, o apresentador que comanda o programa A Noite é Nossa, está seguindo todos os protocolos de segurança da Record TV. E por isso deve ficar afastado, cumprindo o período necessário de isolamento. Em sua residência. Ouça o que o apresentador falou sobre sua saúde nas redes sociais. Estou passando aqui para avisar que infelizmente eu testei positivo para a Covid-19. Estou bem e estou com sintomas leves desde ontem. Garganta raspando, sem febre alta graças a Deus. Respirando normal. Os meus médicos estão acompanhando tudo graças a Deus. Contou o apresentador da Record TV, Geraldo Luiz. Para quem não sabe, o apresentador Geraldo Luiz pertence ao grupo de risco da nova doença por ser diabético. Amigos e familiares fazem oração para a recuperação do apresentador Geraldo Luiz. Mais informações sobre o estado de saúde do apresentador a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho do apresentador da Record TV, Geraldo Luiz? Que nota você dá para o trabalho do artista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o apresentador Geraldo Luiz. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a quinta notícia. Acaba de chegar boas notícias. A médica Renata Domingues de Nóbrega, a mulher do apresentador do SBT Carlos Alberto de Nóbrega, atualizou seus seguidores no Instagram sobre o seu quadro de saúde. Para quem não sabe, tanto ela quanto o apresentador foram diagnosticados com o novo coronavírus e estão internados no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. O apresentador do SBT informou que ela recebeu alta médica após ficar oito dias internada no Hospital Sírio-Libanês para tratar os sintomas da doença. Ele comemorou a notícia e exaltou a força da companheira para se restabelecer. Ouça o que Carlos Alberto de Nóbrega falou. A minha Renata teve alta, guerreira, valente, iluminada. Um ser humano fora do normal. Obrigada, Deus. Disse o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos Alberto de Nóbrega segue ainda sem previsão de alta médica. Seu quadro de saúde segue estável até o fechamento desta nota. Amigos e familiares fazem oração para a recuperação do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Mais informações sobre o estado de saúde do apresentador a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho do apresentador e humorista do programa Praça É Nossa do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega? Que nota você dá para o trabalho do artista? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.